Oi, Daniel. Tem confete, carnaval, culturina... Confete. Confete? É. Carnaval. Tem ou não tem confete? Pode ser. Ai, duas. Se vocês errarem a terceira, eu tenho a chance de tomar todos os seus pontos, que até agora estão com 76 pontos. Maria Clara. Bom, quem tem menino em casa, né, diria brinquedo. Brinquedo não pode ser mais. Brinquedo não tem brinquedo. Mas posso falar, vocês erraram. A chance de tomar todos os seus, mas eu tenho que ser muito criativo para acertar. Porque se eles acertarem, o que está disponível na casa 5 ou 6, eles estão com 76 pontos.